Bom dia meninas! Meninas, no vídeo de hoje eu trago o resumo do meu domingo que foi uma tarde no Monte dos Guararapos e fica aqui próximo da minha casa. Espero que vocês gostem do vídeo. Ah, e também eu quero dizer para a seguidora Amanda que eu vou trazer logo logo um vídeo de como eu finalizo o meu cabelo. Como eu lavo ele, como eu hidrato, fica assim ó. Esses cachinhos soltos ó. Tá vendo? Eu acho que essa semana eu ainda posso. Mas vamos parar de enrolação em Guararapos. Gabi! Ô Gabi! Ô Gabi! Esse bracinha tá parecendo duas largadas. Como é que eu falo com Gabi nesse dia aí? Ô Gabi! Gabi! Tá se apa aí? O Gabi tá na tela ali ó. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal